Aí gente, Santa Rita, voltando pra casa, depois da festa, São Benedito, trazendo Santa Rita de volta, inscreva-se no canal, dá o sininho, dá aquele like, e isso é bom demais da conta, sou! Então, a comunidade, São Benedito, de volta, Santa Rita, desça! Futuro rei! Futuro! É! Que bom, hein? Júlio Ferraz, o futuro rei da festa, São Benedito, de 2024, gente! Eita! É o Júlio Ferraz, o próximo rei, né? E aí, carinho, beleza? Eita! Então, gente, nós já sabemos, o futuro rei da festa, São Benedito, o ano que vem, é o nosso querido Júlio Ferraz, aqui de Aparecida, Genheiro, de Aparecida, é o nosso futuro rei da festa, São Benedito, São Benedito levando Santa Rita até a sua casa, de volta, chegando a festa, pro seu cantinho, beleza? Até o ano que vem, né? A gente tá aqui voltando de novo pra mostrar essa belezura. Então, a gente pediu esse vídeo, até o próximo vídeo, se Deus é, um vídeo rapidinho, e tchau, gente! Fui! Fica com Deus, galera! Tchau! Fui! Fui!